Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Raipando você aí com o vídeo das 15 horas, um novo conteúdo, um novo evento Como você pode ver ali na tela, porém rapaziada Dentro desse novo evento, nós não temos absolutamente nada falando sobre o evento É um evento totalmente novo, vou sair e entrar novamente aqui no T Só para você ter uma noção, perceba ali que a tela passa bem rápido Eu acho que até de propósito para não ter um load muito grande E tem vários pontos de interrogação, tem alguns códigos aqui, vou tirar aqui a webcam Tem alguns códigos aqui que talvez seja aí uma forma da gente identificar o que é e o que não é esse novo evento Durante a semana teremos novas artes sobre esse evento, tá? Espero que seja algo interessante O pessoal falou que viria aí um carnaval Eu duvidei muito que viria um carnaval Porque não tivemos carnaval esse ano De fato, não estamos em um momento de festa falando a nível mundial E eu não acredito que a EA seria insensível a esse ponto Então, um novo evento aí E também já passou, né? A questão do carnaval aí já passou Então temos esse novo evento E aí eu vou ripar vocês ainda mais com a nossa querida seleção da semana, rapaziada Meu Deus, velho! Deixa eu ver se já tem aqui Deixa eu ver se já tem no Futibim aqui Deixa eu ver se já tem no Futibim Não tem no Futibim? Eu acho que vai ter ali nos novos jogadores, né? Como a gente pôde ver aí Randanovic Rashford Cristiano Ronaldo De cara ali já dando o ar da graça, né? Não tem aqui nos novos jogadores Aqui também não Aqui como popular, né? Já tem ali algumas cartas interessantes Ah, o pai de todos aqui Mano, pena que o Rashford não veja atacante, hein? Pena, mano Mas pena, pena mesmo Muito triste Por muito pouco Essa cartinha do Rashford ali Ia dar uma mitada Enquanto atualiza aqui A gente vai trocar uma ideia A gente vai ver Como que vai tá a seleção da semana Caralho, mano Dei mole de pegar esse soco aqui Por um milhão, velho Porra Por um milhão, cara Olha o quanto que já tá, velho Triste demais Vamos ver se tem novos DMEs Além dos grandes confrontos do CL O que que nós temos aqui, rapaziada? É, praticamente Só os grandes confrontos Ó, a rapaziada gostou muito Dos grandes confrontos, hein? Tem algo estranho aí, rapaziada A comunidade apoiando os grandes confrontos Hum, não sei não Tem aqui um novo uniforme também Uniforme da Adidas E ali um outro elenco lá, né? Acho que é o locomotivo de Moscou Eu acho que é isso, né? Vamos olhar aqui Grandes confrontos Uefa Champions League Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Borussia É, é, é É Borussia Mönchengbabá Eu vou falar Mönchengbabá Porque é difícil pra caramba Falar esse nome Manchester City Praticamente já tínhamos certeza Que viria Lazio e Bayer Pra mim É uma surpresa E é uma boa surpresa Porque poucas pessoas Estavam botando fé aí Que viria É Lazio e Bayer, né? Então eu fiz alguns investimentos Interessantes E gostei, tá? Ah Vamos ver ali O que que pede Esse DME Um jogador apenas E um jogador apenas Ah não Minto Minto É um de um elenco Mais um do mesmo elenco, né? Overall 79 O CL É Tanto faz, né? Se é Deixa eu subir aqui Porque vocês não estão vendo, né? Tá atrás de mim aí É O CL 1, né? Não importa ali Se é comum Ou se é raro Porém O ouro, né? Não especifica ali Jogadores ouro Porém O overall 79 Ele meio que Ele quase que obriga A ser uma carta rara Quase que obriga A ser uma carta rara É Aqui Manchester City E Borussia Monchimbabá É Pedindo ali Um overall de 80 Ah O CL rara Duas No mínimo O CL rara Aí pode ser qualquer uma Entrosamento Nossa, mano Tem tudo pra dar muito bom Esse DME, tá? Tem tudo pra dar muito bom aí Pra rapaziada Que investiu pesado Um pacote Pequeno de jogadores Um pacote de jogadores Misto E aí depois A gente vem Volta aqui, né? Pra tentar entender O que pode ter acontecido ali É um pacote É um pacote Como é que fala? Cadê? Um pacote de Um pacote Ouro de jogadores Então Tipo assim São pacotes De jogadores, né? Então Acaba que dá uma Uma possibilidade maior Aí pra rapaziada Tirar Alguma coisa Meus investimentos Eu vou aguardar um pouquinho Tá? Por volta ali das 4 horas Pra ver como vai ficar Eu acredito que vamos conseguir Um bom lucro em cima É... Do que a gente investiu Basicamente a gente investiu Somente para Os grandes confrontos, né? E foi isso que deu Não saiu praticamente Mais nada Além disso Vamos ver aqui Se a gente já tem Enquanto Tenta atualizar aí A questão da Porra, mano Não tem a seleção Da semana toda ainda Caralho, mano O pessoal do Futibu Não tá trabalhando Hoje, não Deixa eu ver aqui Nos objetivos Se temos Algum novo jogador Alguma parada Assim, né? Ah, temos aqui Rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês Aí, ó Temos sim E vale muito a pena Tá? O Benedetto Houverá 8x8 É... Se não encaixar No seu time, mano Manda num DME, tá? É... Vença 15 partidas Com jogadores League One League One Nos titulares Com jogadores Da League One Obra-prima Da gerência É... Faça 30 gols Com jogador League One É... Dê 20 assistências Com jogador League One Faça um gol De fora da área Em 4 partidas Faça um gol Chute colocado Nossa, é bem difícil, hein? Mas mesmo assim Vale bem a pena, cara É uma cartinha que Pelos stats aqui Já achei bem interessante Ah... E se de tudo der errado Você coloca Caçador e manda no DME Tá ligado? Ah... Ah, saiu mais um aqui, ó Esse daqui também Não tinha, tá? O Klaus O Klaus, né? O Estrela de Pratas Mais uma vez aí Estrela de Prata aí Dando uma boa carta, né? Acho que dá pra colocar ele Como lateral É, como lateral ali Porra, legalzinho É... Eu não tenho feito muito, rapaziada Esses desafios aí Das Estrelas de Prata Ah... Não acho tão interessante Assim não, tá? Vou tentar Cara, eu tinha que arrumar um jeito De buscar essa seleção Da semana aqui, mano Ah, já sei Vou entrar lá no Square Battles Deixa eu ver como é que tá pra vocês aí Beleza No Square Battles mostra Não sei se tem outro lugar aqui Que mostra Mas no Square Battles Eu tenho certeza que Team of the Week 22 Quero ver o elenco adversário, né? Rapaziada Tá aí, então É... Rashford, né? De... De ME É... Um atacante aqui Que é o Haller Ah... Tem que ter outro português Sabia que ia ter outro português Rapaziada Eu sabia Que teríamos Outro português Eu sabia Eu tinha certeza absoluta Temos que ter outro inglês Cadê? Temos também aí Outro inglês Por que, rapaziada? Olha só É... Existe um rumor, tá? De que teremos aí Um DME De garantir a seleção Da semana É negociável Então com essa seleção Da semana Ó... Rashford Cristiano Ronaldo Acho que só Andanovich É ruim Mas não é tão ruim Assim Ah... Aí, ó O Bernardo Próprio Luiz Alberto Além disso Tem o Rui Patricio Também Mano Vai ser a oportunidade Perfeita Pra ir e trollar Rapaziada Inglês Tem ainda mais, né? Tem esse maluco aqui Que corre 95 Ô louco, velho 95 Ah... Tem o Philips Outro aqui Outro inglês Nossa senhora O que a rapaziada Vai ser trollada aí Tem o Wilkes Mano Eu fiquei Prata 1 Nessa WL Imagina se eu tiro CR7, cara Cara Imagina se eu tiro CR7 Seria uma coisa assim Descomunal Extraordinária Tá? Seria muito Muito legal Mesmo Ah... E agora Rapaziada Cartas para investimento Né? Que a gente vai ficar Acompanhando aqui O Rui Patricio Porque é somente Uma carta aí Pra... DME Ah... O Iones aqui Também Quem mais aqui? É... E esse zagueiro aqui Que eu não sei o nome É o Kane, né? Kane Kane Esse outro zagueiro Que é o Romero Acho que nenhum Deles joga, né? Nenhum deles aqui Joga É... O Lucas Vasquez Talvez Talvez É uma cartinha Pra gente poder analisar Por quê, pessoal? Mano Se vem um DME De garantia É... Seleção da semana Negociável Como existe uma especulação E especulação, pessoal Não significa que vai vir Significa que pode vir Então a gente tem que saber É... Diferenciar essas paradas aí Tá? Mano Essas cartas vão ficar Muito baratas Se vier realmente E aí, mano Eu vou investir 100% do que eu tenho Em cartas em forma Tá? Porque elas vão ficar Muito baratas Não vai valorizar Imediatamente Não vai, tá? Não vai É um trade de médio prazo Mas o lucro Vai ser absurdo Então Vamos lá Agora É hora aí De acompanhar o lucro, né? Que a rapaziada Vai ter aí Vai ter aí Com os grandes confrontos O CL E eu volto ali Para o vídeo Das 20 horas Trazendo pra vocês aí Uma análise de mercado O que aconteceu O que não aconteceu Com possíveis possibilidades Possíveis possibilidades De investimentos Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Poi 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 E aí